Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, o quarto da Páscoa, celebramos a 54ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, cujo tema escolhido pelo Papa Francisco é Impelidos pelo Espírito para a Missão, tema que nos ajuda a refletir sobre a dimensão missionária da vocação cristã. Quem se deixou atrair pela voz de Deus e começou a seguir Jesus, rapidamente descobre dentro de si mesmo o desejo irreprimível de levar a boa nova aos irmãos, através da evangelização e do serviço na caridade. Todos os cristãos são constituídos missionários do Evangelho. Com efeito, o discípulo não recebe o dom do amor de Deus para sua consolação privada. Não é chamado a ocupar-se de si mesmo, nem a cuidar dos interesses de uma empresa. Simplesmente é tocado e transformado pela alegria de se sentir amado por Deus e não pode guardar esta experiência apenas para si mesmo. A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade e dos discípulos, é uma alegria missionária, diz o Papa Francisco. Por isso, o compromisso missionário não é algo que vem acrescentar-se à vida cristã como se fosse um ornamento. Mas, pelo contrário, situa-se no âmago da própria fé. A relação com o Senhor implica ser enviados ao mundo como profetas da sua palavra e testemunhas do seu amor. Se experimentamos em nós muita fragilidade e, às vezes, podemos sentir-nos desanimados, devemos levantar a cabeça para Deus, sem nos fazermos esmagar pelo sentimento de inaptidão, nem cedermos ao pessimismo, que nos torna espectadores passivos de uma vida cansada e rotineira. Não há lugar para o temor. O próprio Deus vem purificar os nossos lábios impuros, tornando-nos aptos para a missão. Foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado. Então, ouçamos a voz do Senhor que dizia, através do profeta Isaías, quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me. Cada discípulo missionário sente no seu coração esta voz divina que o convida a andar de lugar em lugar, no meio do povo, como Jesus, fazendo o bem e curando a todos. É bom lembrar que, em virtude do batismo, cada cristão é um cristóforo, ou seja, um que leva Cristo aos irmãos. Isto vale de forma particular para as pessoas que são chamadas a uma vida de especial consagração e também para os sacerdotes, que generosamente responderam, eis-me aqui, envia-me. Com renovado entusiasmo missionário, são chamados a sair dos recintos sagrados do templo, para consentir à ternura de Deus de transbordar a favor dos homens. A igreja precisa, diz sacerdotes assim, diz o Papa, confiantes e serenos, porque descobriram o verdadeiro tesouro, ansiosos por irem fazê-lo conhecer jubilosamente a todos. Com certeza não faltam as interrogações ao falarmos da missão cristã. O que significa ser missionário do Evangelho? Quem nos dá a força e a coragem do anúncio? Qual é a lógica evangélica em que se inspira a missão? Podemos dar respostas a estas questões, contemplando três cenas evangélicas. O início da missão de Jesus na sinagoga de Nazaré, o caminho que é com ele, que ele fez como ressuscitado, é junto com seus discípulos e, por último, a parábola da semente. Ser discípulo missionário significa participar ativamente na missão de Cristo, que ele próprio descreve na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Esta é também a nossa missão, ser ungidos pelo Espírito e ir ter com os irmãos para lhes anunciar a palavra, tornando-nos um instrumento de salvação para eles. Diante dos desafios que se levantam da realidade, podemos sentir-nos perdidos e sem esperança. A missão cristã pode nos aparecer irrealizável, mas se contemplarmos Jesus ressuscitado, que caminha ao lado dos discípulos de Emmaus, é possível reavivar a nossa confiança. Os dois discípulos, feridos pelo escândalo da cruz, estão de regresso à casa, percorrendo o caminho da derrota. Leva no coração uma esperança despedaçada e um sonho que não se realizou. Neles, a tristeza tomou o lugar da alegria do Evangelho. E o que Jesus faz? Não julga, percorre a própria estrada deles e, em vez de erguer um muro, abre novas brechas. Pouco a pouco, transforma o seu desânimo, inflama o seu coração e abre os seus olhos, anunciando a palavra e partindo o pão. Da mesma forma, o cristão não carrega sozinho o encargo da missão, mas experimenta, mesmo nas fadigas e incompreensões, experimenta que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Por fim, é importante aprender do Evangelho o estilo de anúncio. Na verdade, acontece, não raro, mesmo com a melhor das intenções, deixar-se levar por um certo frenesim de poder pelo proselitismo ou fanatismo intolerante. O Evangelho, pelo contrário, convida-nos a rejeitar a idolatria do sucesso e do poder, a preocupação excessiva pelas estruturas e uma certa ânsia que obedece mais a um espírito de conquista que de serviço. A semente do reino, embora pequena e às vezes insignificante, cresce silenciosamente graças à ação incessante de Deus. A nossa confiança primeira está aqui. Deus supera as nossas expectativas e surpreende-nos com a sua generosidade, fazendo germinar os frutos do nosso trabalho para além dos cálculos da eficiência humana. com esta confiança evangélica, abrimos-nos à ação silenciosa do Espírito, que é o fundamento da missão. Não poderá jamais haver pastoral vocacional nem missão cristal sem a oração assídua e contemplativa. Neste sentido, é preciso alimentar a vida cristã com a escuta da palavra de Deus e, sobretudo, cuidar da relação pessoal com o Senhor na adoração eucarística, que é o lugar privilegiado do encontro com Deus. É esta amizade íntima com o Senhor que o Papa deseja vivamente encorajar, sobretudo para implorar do alto novas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. O povo de Deus precisa de ser guiado por pastores que gastam a sua vida ao serviço do Evangelho. Por isso, o Papa Francisco convida todos a pedir ao Senhor que mande operários para a sua messe e nos dê sacerdotes enamorados do Evangelho, capazes de se aproximar dos irmãos, tornando-se, assim, sinal vivo do amor misericordioso do Pai. É possível ainda voltar a encontrar o ardor do anúncio e propor, sobretudo, aos jovens o seguimento de Cristo. Face à generalizada sensação de uma fé cansada ou reduzida a meros deveres a cumprir, os nossos jovens têm o desejo de descobrir o fascínio sempre atual da figura de Jesus, de deixar-se interpelar e provocar pelas suas palavras e pelos gestos. Enfim, sonhar, graças a Ele, com uma vida plenamente humana, feliz de gastar-se no amor. Que a intercessão de Maria nos obtenha a mesma abertura de coração, a prontidão em dizer o nosso eis-me aqui à chamada do Senhor e à alegria de nos pormos a caminho com ela para o anunciar ao mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.